Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro Para Carlinhos Eu sei que você foi sincero demais Dizer que seu amor é de ouro a paz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Cléber Barra é muita potência, mané Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincero demais Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Cléber Barra é muita potência, mané Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu amor é muita potência, mané Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Cléber Barra Cléber Barra E sim, tem a força do som automotivo Juntos é bem, você mesmo Bora vir, bora vir Todo mundo diz o que os olhos não vê O que não tá de bom, o coração não sente Então me diz por que que tô aqui no bar Tá bem chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou De pés e mãos atadas, tô Por que vou embora? Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar E ter pra curar A toda saudade que dá Vai também me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando Vou tá me escutando Tô te amando, me dando seu nome Ainda tô de volta logo Cléber Farra É muita potência, mané Bora dançar pro gol Choca-se Deus O moral da caninha Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que tô aqui no bar Tá bem chorando, ciúme e matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, por que me deixou? De pés e mãos atadas, tô Por que vou embora? Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que eu tô sofrendo, chorando, gritando Seu nome Ainda tô aqui, volta logo Volta logo Cléber Farra Por que sim, tenha força do som A outro motivo Deixa eu ser aqui, você vê Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou banqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou banqueiro desmantelado Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as menininhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as場querinhas pra fazer amor no carro Dellem me começou a vaguejar De uma disputa anserrada Gado cavaleiro, vasquerina, hoi da... Até a mulherada entra na competição E quem derrubou a boi Pegando no coração Começou a vaguejar De uma disputa anserrada Gado cavaleiro, vasquerina, hoi da... Até a mulherada entra na competição E quem derrubou o boi E ganhou no coração Solta a gente no gado Solta a gente no gado Levando as場querinhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gado Solta o gerundá, levando a roqueirinha Solta o gerundá, solta o gerundá Levando as roqueirinhas pra fazer o amor do mar Solta o gerundá, solta o gerundá Roqueirinha pra fazer o amor do carro Cleber Farra, é muita potência, mané É bom demais, é bom demais Joga-se, Deus, o moral da roqueirinha Bora, Júlia, for no ré Empresar Alô, seu Pedro, alô, Renato E começou uma maqueijada e uma disputa ansirada Cadê o cavaleiro, vaqueiro, vaqueiro, cavaleiro Até tá a mulherada, entra na competição Bora, Renato, bora Começou uma maqueijada e uma disputa ansirada Filma o empresário, filma o empresário Solta o gerundá, solta o gerundá Levando as mirininhas pra fazer o amor do carro Solta o gerundá, bora tá Olha, solta o gerundá, solta o gerundá Levando as roqueirinhas pra fazer o amor do carro Solta o gerundá, solta o gerundá Levando as roqueirinhas pra fazer o amor do carro Cleber Farra em cima Tem a força do som automotivo José Vinho Cedente Galera do Caju aí em peso A pedido, a pedido do meu amigo Aristide Rodrigues Que pediu pra gravar essa música, eu vou gravar agora Bora lá Clermin Farr Aqui sim, tem a força do som automotivo José Vinho Cedente Vou te chamar no pé, vou te levar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Te chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem ó Tentei fazer de tudo, mas ela não me dá bom E tá mulher de vez, complicada, assim não dá Querê, ela não quer, não deixa ninguém ficar Te chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Te chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Clermin Farr É muita potência, mané Alô, Aristide Rodrigues, meu irmão Te chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Me chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Te chamar de bebê, vou te pegar no copo Você é minha delícia, vou fazer um bebê bichão Clermin Farr A mosca do Romildo Cleber Farr E sim, tem a força do som ao meu motivo E começou a maquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem te ver É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu já até já dei cantada em quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na danceta acho que bebeu Eu não sei se não é Faqueiros em cadáver não derrubam o boluchão Eu sem você não dá E cajupeiros não da cor Porque mandaram em mão Eu sem você não dá Faqueiros em cadáver não derrubam o boluchão Eu sem você não dá Cleber Farr É muita potência, mané Jocas de Deus, o moral da barriga E começou a maquejada e uma disputança E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em que eu já até mandei cantar E quase toda mulherada, procurei novo amor Aqui nada não acerta, os que vivemos é Boa, 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 quem falou Mas era bom O cajupeiro não dá pouco, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiros encantaram, não derrubam o bolo do chão Eu sem você não dá não E cajupeiro não dá pouco, porque não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiros encantaram, a luta minha luta Leve a farra Aqui sim, tem a força do som automotivo Jussefim, você mesmo Cléber Farras Aqui sim, tem a força do som automotivo Jussefim, você mesmo O que é dia da briga se a gente não se tem? Eu não explico, mas você não confia Não toque em mim, não olhe pra mim O nosso amor é como tá vazio Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Eu preciso não ter tomado, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se for preciso, beijo na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás Vai, perde o seu tempo, segue o seu caminho A bíblia preta, ouvido sozinho Essa relação que eu já perdi demais Cléber Farras Aqui sim, tem a força do som automotivo Jussefim, você mesmo É pra dançar Cléber Farras Aqui sim, tem a força do som automotivo Jussefim, você mesmo Rompido no som É uma gacha, meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Foi por raparinha, foi por raparinha Uma da armada, mas parece um alopio churrasqueiro É uma gacha, meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Doido no raparinha, doido no raparinha Uma da armada, mas parece uma bandida Cabista da meia, ela é bandida Meu celular, tô Eu fui atendendo no banheiro Mas é coisa de raparinha Liga, liga no dia inteiro Manda mensagem de amor Depois ele me pediu dinheiro E passou o dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela gosta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Foi o rapariga, foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Ela gosta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Só foi o rapariga, foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Bora DJ, bora DJ DJ Cudim É muita potência, mané Rosalinha Produções, Rosalinha Produções Filme do DJ Cudim, filme do DJ Cudim O moral, bora chique Jaca Cedês, o moral da banhinha Ela gosta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Foi o rapariga, foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Ela gosta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Foi o doido, doido, doido Foi o rapariga, foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Você no lado Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Mas se você fez Depois de mim pedi dinheiro E passa o dia no salão Só alisando os cabelos Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Foi o rapariga, foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Isso é doido, doido, doido Foi o rapariga Não manda as mata, mas parece uma bandida É bistoleira, ela é bandida Eu me forró Alô meu amigo Marcos Rapaz, tua mãe tá aí Eu tô vendo agora Abração, minha amiga Tô me vendo aí agora Rapaz Clever, vá Rapaz, se tem a força do som automotivo Bora, vai, mano Deixa o servinho Segureza Bora, mais um Quando a pegada é renação Bora, dona Lourde, a rocha Aproveita, tatá Bora, mais um Clever, vá Tá conseguindo dormir Sei que tá cedo Tá de lugar Ele chorou, não consegui dormir Sauda, eu no meu bem E eu no meu virgem Bancão forte, meu meu forte Pra tua sorte, eu não sei mentir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tentei de esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto Que eu tenho de lembrar Se deu saudade É o problema É o sinal que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve E a gente se envolve Se deu saudade Se deu saudade É o problema É o sinal que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Mas jogo se envolve Com a minha gente se envolve Resolve Cléber Fá É muita potência E a mané E aí Como se vai Tá conseguindo dormir Sei que tá cedo Pra te ligar Eu te juro Não conseguindo É que saudade Da teu mundo Eu bem que usei mentir Mandar um forte Não importa Com sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê conseguiu Dormir até mais tarde Até tentei De esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto Que eu tenho de lembrar Se deu saudade É pra não sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena As donas se não comem A gente se envolve Resolve Se deu saudade É pra não sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena As donas se não comem A gente se envolve Resolve Se deu saudade É pra não sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena As donas se não comem A gente se envolve Resolve Se deu saudade É pra não sinal Que valeu a pena Mais uma vez Vê se arrepende, eu sei Mas tudo é sua, tá minha gente Sim, bom homem, é só me voar Bora mais um Aqui sim, tem a força do som A outro motivo Juscelino Cedez Aqui estou, com no mesmo lugar de sempre Tomando por dança, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu jeito, o teu silêncio E o teu beijo Nas me dançam da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto seu dedo, Zé Zé O jeito que eu quero Eu tô mandando agora O Taz lhe buscar É impossível A gente é pássima Aquele mesmo Cláudio Fá É muita potência, mané Bora Renato Aqui estou, com no mesmo lugar de sempre Tomando por dança, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu jeito, o teu silêncio E o teu beijo Nas me dançam da gente Fazendo amor Juscelino Cedez O moral da banca Bora Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Pode ser dedo, Zé 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 Bora, tá, tá, bora, tá, tá Eu tô mandando agora O Taz lhe buscar É reconciliar Pra gente é pássima Aquele mesmo Cláudio Fá Aqui sim Tem a força do som Automotivo Achou o século Em um cedera Bora mais um ano Pegada no Cláudio Fá Aqui sim Tem a força do som Automotivo Juscelino Cedez Olha, chega o fim de semana Começa o desmantelo A galera vem nascer Do caminhão do baguio Do caminhão é top Tem banheiro Tem chuveiro Toma até desfalado Fiz o balão sem giro Do caminhão É top Tem banheiro Tem chuveiro Toma até desfalado Fiz o balão sem giro Fiz o meu bombante No meu caminhão É só a decisão É só a decisão Depois que cobrulgado Na competição Vou passar a noite Dentro do meu caminhão Fiz o meu bombante No meu caminhão É só a decisão É só a decisão Depois que cobrulgado Na competição Vou passar a noite Dentro do meu caminhão Ela é muito velha, pega É muito beijandeira As meninas nem tomando Banho de cerveja Barrado o caminhão Começa o desmantel O sinto atalhando Na balada do Joaquim É muito velha, pega É muito beijandeira As meninas nem tomando Banho de cerveja Barrado o caminhão Começa o desmantel O sinto atalhando Na balada do Joaquim O caminhão Clébio Farra É muita potência Mané Bora, tom dos teclados Olha, chegou o fim de semana Começa o desmantel A galera vem descendo Pro caminhão do Joaquim Meu caminhão é top Engenheira, deixa o dia Toma dentro do sol Eu fui copar o esquim Meu caminhão é top Engenheira, deixa o dia Toma dentro do sol Eu fui copar o esquim Fiz uma bombarde no meu caminhão Essa bundzão Essa bundzão Depois que corrugado Na bombazão Vou passar a noite Dentro do meu caminhão Eu fiz uma bombarde no meu caminhão Essa bundzão Essa bundzão Depois que corrugado Na bombazão Vou passar a noite Dentro do meu caminhão Olha que é muito Pega-teira É muito berrateiro As mina vem tomando Banho de cerveja Barrado o caminhão Começa o desmantel O tatuque Dançando na balada do Joaquim É muito pega-teira É muito berrateiro As mina vem tomando Banho de cerveja Barrado o caminhão Começa o desmantel Bola-paulo Bola-paulo Na balada do Joaquim Cleber Pá Aqui sim Tem a força do som A automotivo Cuxa, cura-me Bocadão, tua roça Rocha, mamãe Bora mais uma no pregão Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha o que eu sou lá O leve do vinho Almeidei o médio O som tá gigante Coloquei o leve Iluminação O globo girado Eu levei o meu paredão 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 Bota no trinta, bota no trinta, desfala de bata, janela trinca Bota no trinta, bota no trinta, desfala de bata, janela trinca Eu disse, bota, vai, bota Bota no trinta, desfala de bata, janela trinca Bota no trinta, Júnior Desfala de bata, janela trinca Kleber Parra, é muita potência, mané Eu levei o meu paredão, pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão, pra fazer a manutenção Olha como é um leve, vai Coloquei um leve, iluminação, morro girando no meu paredão Vem, pregoisado, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo novinho Vem, pregoisado, traz a carretinha Eu levo a cachaça e chamo novinho Eu ouço o som baixo na casa de pó E bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Olha o balanço Leve a farra que se tem a força do som da automotiva Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Peguei a minha cela, escorava o meu chipó Coloquei os cavalos de cima do repó Acobrei a bebida, convidei a bandeira Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejar Bora! Leve a farra é muita potência, mané! Bota no trinco, bota no trinco, bota no trinco Sua ala de barra da janela trinca Olha a bandeira, vá meu carro, anulei o paredão Separei meus cavalos, bota no trinco, bota no trinco Peguei a minha cela, escorava o meu chipó Coloquei os cavalos de cima do repó Acobrei a bebida, convidei a bandeira Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejar Maquejada do bar, do bar para o motel Na manhã da sua barra da janela trinca Cama seu lugar, com o whisky, red e puio Tô cheio de dinheiro Bora carlinho na balada do roqueiro Cleve a farra é muita potência, mané! Aqui sim, tem a força do som automotivo Show 7-1-C10 Bora mais um ano pegar Cleve a farra, aqui sim, tem a força do som automotivo Segura seu peito, segura seu peito Show 7-1-C10 Bora dançar, Ju! Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada assumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque seu homem assim sei, ele te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Buscando a montança que não tem futuro Deixa esse cara de lá Você apenas escolheu pra errar Sofre no prazer por causa do seu passado Porque o dia de chorar é o meio da mar Põe aquela roupa e o batom Entrar no carro, me calvendo o som Me botar uma mão na boca Na música do diretor te encontrou Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite e do todo Me botar uma mão na boca A música do diretor te encontrou Passar a luz pra beijar na boca Aproveitar na noite e do todo Se ele fica louca, louca, louca Chora no ponto da patroa Louca, louca Cadê você? Cadê você? Ninguém me viu Desapareceu Deixa esse cara de lá Deixa esse cara de lá Você apenas escolheu pra errar Sofre no prazer por causa do seu passado Não adianta chorar Não adianta chorar, me calvendo o som 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 Deixa esse cara de lá